Vou chegar bem pertinho do Selim, mas bem pertinho do Selim. Pega o ladrão. Estamos no recanto das emas. Vai olhando, vai olhando, vai olhando. Vou mostrar pra vocês. Essa vale a pena esperar. Essa vale a pena esperar. Olha só. Veja que o homem entra tranquilo. Você não viu aí, mas tem também a imagem. Vamos ver se o Clóvis consegue buscar. Ele quebra o motor do portão e pula a janela. Dentro da casa, ele faz a festa. O que ele levou? Nós vamos saber agora. Porque agora é hora do personagem da notícia. Aqui no Cidade, eu converso com a dona da casa, Karina Albuquerque. Karina, boa noite. Na medida do possível, tudo bem? Boa noite, Henrique. Na medida do possível, tá lindo, né? Tá indo. Me diga uma coisa. Quando que você percebeu esse furto aí? Como é que foi pra vocês? Foi um choque. Eu recebi uma ligação dos meus pais, né? Eu tava fechando o meu caixa no serviço pra vir embora pra casa. E meu pai ligou perguntando se tinha alguém aí na minha casa, porque o portão tava aberto, tava tudo arrombado. E aí, na mesma hora, eu liguei pro meu esposo, que tava no serviço dele, e pedi pra que ele verificasse as câmeras do que tinha acontecido, que alguém tinha entrado lá em casa. É... Nesse momento, ele ou eu nas câmeras e falou, realmente, entraram aqui, entraram pela janela e levaram alguma coisa que eu não consegui ver ainda. E aí, a gente foi olhando com calma. Quando eu cheguei em casa, consegui entrar pela janela, porque eles estragaram as fechaduras, a porta, tudo. Então, assim, eles arrombaram a janela. Entrei e vi que tinham roubado os dois televisores. Eles só não roubaram mais, porque como a cachorrinha daqui de casa foi na casa dos meus pais aqui próximo e trouxe eles até aqui, ela entrou na garagem, eles estavam do outro lado da rua. Quando eles perceberam, eles já entraram nos carros e foram embora. Entendi. Eram quantos, Karina? Dois ou três? Olha, pelo que a gente conseguiu ver, são dois. Porém, tinham dois carros. Um palho rondando a rua e um siena que ficou na esquina, escondido, que era um ponto cego da câmera. Entendi. E, Karina, no total, eles levaram o quê? O que eles levaram da sua casa? Dois televisores, um de 50 polegadas e um de 32 polegadas. E me diga uma coisa, Karina, essa não foi a primeira vez que aconteceu isso na sua casa, é verdade? Não, não foi a primeira vez. De 11 de fevereiro desse ano, meu sogro não mora com a gente, mas ele estava pintando aqui em casa. E eu estava dentro de casa, tinha acabado de entrar com meu filho dentro de casa, que ele veio da escola. Duas pessoas chamaram pelo nome dele. Anteriormente, eles batiam no portão que era fechado e ficavam, tem João aí, tem João aí. E meu sogro dizia, não, não tem. E só que a gente esqueceu, quando a gente arrumou a construção da casa, na placa de proprietário, tinha o nome do meu sogro. E na outra vez que eles vieram, eles falaram, o Valdemir está aí? E aí ele pegou e achou que era conhecido, abriu, no que ele abriu, eles pediram, pode entrar que é um assalto. Na cabeça dele, ele só pensou em mim e no meu filho, ele reagiu. Empurrou os caras para fora, enquanto um batia, ele segurou a arma do outro. Eles arrastaram ele pelo assalto, bateram muito nele, machucaram. E, por fim, depois o pessoal conseguiu ver, depois de muito tempo, começaram a gritar. E ele segurou a arma, um foi embora e ele jogou a arma para bem longe. Aí o outro pegou a arma e foram embora. Depois disso, a gente teve que investir em segurança, em portão, telhado, câmeras, mais trancas, porque a gente tem que ficar trancado dentro de casa e, mesmo assim, ainda não resolveu. Não resolveu. Nós vamos trabalhar no disco de denúncia, Karina, aqui, para ver se a polícia pega rapidamente esse homem. Pegando esse, chega nos comparsas rapidamente. Disque de denúncia 197, para que você possa ajudar a polícia a prender esse homem imediatamente. E lembrar também, não é, Karina, que receptação é crime. Quem andou comprando aí uma televisão de qualidade para um preço mais em conta, cuidado que você pode ser preso também por conta disso. Karina, obrigado pela entrevista. Melhor sorte para você, para a sua família. E fica aí o nosso apelo para mais segurança aí no Recanto das Emas. Obrigada, Henrique. Um abraço a você. Muito obrigado. Aí, feito o pedido. E mais segurança no Recanto. E você ajudar a pegar esse homem que anda aprontando todas por lá.